Acucaradas, voltei pra vocês de mais uma resenha capilar E dessa vez eu, assim, eu não ia fazer resenha desse produto, né? Eu ia fazer resenha somente no blog Porém, o que aconteceu? Eu me sofrendi muito, né? Com a qualidade desse creme, né? E o resultado do meu cabelo Então eu resolvi trazer aqui pro canal, né? Então vai ser meio que uma semana especialzinha, cheia de vídeos, né? Pra vocês De vez em quando dá vontade de gravar vídeo Não nego E essa é a resenha sobre o banho de creme, o mectante, óleo de coco da Bistate Tem resenha do shampoo e do condicionador aqui no canal Vou botar no final do vídeo, naqueles quadrinhos que ficam... A gente nunca sabe onde ficam os quadrinhos Já que eu gravo pra um lado, depois eu desculpo que é pro outro E assim, eu comecei a usar agora há pouco Como eu tingi o cabelo de cor escura Eu senti que o cabelo deu uma ressecadinha E precisava de um banho de creme melhor De fazer uma meditação Só que como eu tô em casa Rola muita preguiça de tacar óleo de coco nesse cabelo Não nego Então, normalmente eu usava pra ir pra academia, né? Eu ia pra academia Emplastava e quando chegava tirava Só que em casa a gente vai dar uma rolada Né? Aquelas coisas Então eu comecei a usar ele pra cabelos desidratados Que promete hidratação e nutrição profunda Ele tem esse potinho pequeno de 250 graus Mas até que rende bem Como eu uso na etapa de nutrição Eu acabo usando uma vez por semana Quatro vezes ao mês Em meu cronograma normalmente É... Uma vez por semana eu uso nutrição Lavo a cabeça três vezes Por vez Três vezes por semana E às vezes faço hidratação e nutrição Hidratação, nutrição e reconstrução E tem um cheiro maravilhoso de coco Muito, muito, muito bom Ele é branquinho Como vocês podem ver Mas o que mais me choca nesse creme é o seguinte Como vocês podem ver Ele é branquinho, né? Ele é até difícil de cair e tudo Mas ele tem uma textura meio aquosa Aí você pega com a espátula E vou passando no cabelo Parece que não vai dar certo nunca Eu falo assim Gente, parece que você não tá inutrindo Parece que você não tá hidratando Parece que você não tá fazendo nada Aí eu vou lá Passo Põe a toca e deixa eu agir por alguns minutos Conforme eu vou tomando banho Aqui mesmo fala que pode usar por dois minutos Você pode usar a toca térmica Ou pode usar até um pouquinho mais Se você desejar E... Eis a mágica Incrível que se pareça Assim que eu lavo, né? Enxago o cabelo Eu já sinto o cabelo bem nutrido Eu fico assim Gente, sério que deu funcionão? Assim mesmo Sério que funcionou? E realmente Ele nutre os fios Apesar dessa textura Meio aquosa Meio esquisita dele E quando você passa no cabelo Parece que o creme não tá penetrando Que só tá Meio aguardo o cabelo Muito ao contrário Ele funciona real E ele é ótimo Eu vou lá Finalizo o cabelo Com condicionador Só nas pontinhas Pra ferrar as cutículas E depois, né? Pra pensar Ai, o cabelo tá lindo Tá com brilho maravilhoso Tá sedoso Tá maravilhoso Eu fico assim Gente, como esse creme Pode me surpreender tanto? Normalmente Eu não me dou muito bem Com esses creminhos Aqui da Bio-Extratos Eu já usei o De leite de cabra Que pesou bastante no meu cabelo Um outro que também Pesou bastante no meu cabelo Foi o de tutano Mas esse de coco Banho imectante de óleo de coco É maravilhoso Acho que talvez Por ele ser mais leve Mais fluido Ele ser bem bacana Ele promete Antirressecamento Cumpre Ele até diz assim Alto poder imectante E realmente Dá um alto poder imectante No cabelo Age na fibra capilar De dentro pra fora Conferindo a hidratação máxima Nutrição e reparação Dos danos Realmente Eu sinto que repara Bem os danos É uma linha muito maravilhosa Que eu gostei muito De conhecer Tanto do shampoo Quanto do condicionador E agora a máscara Mas ele supera a dica Então E ela é liberada Ela tem zero Para menos Petrolatos E ainda é liberada Para low bowl Fora que a marca também Não testa em animais O que é muito bacana Então é isso Só vim dar essa dica maravilhosa É um creme Que realmente Tem essa textura Bem estranha Mas que realmente Funciona no cabelo E dá super certo E ele também é ótimo Tanto para as lisas Quanto para as cacheadas Crespas Tingidas Com química Pode nascer De feliz Ele não é um Ele não chega a ser Tão pesado Como as vezes Um produto próprio Para cacheada Mas ele tem aquele Equilíbrio bacana Que serve para todas Então é isso Era uma dica rápida Bonitinha Aquela resenha Papu No canal Só para dizer Que é muito bom Esse creme Então é isso Um milhão de versucarados Se inscreva no canal Clique em gostei Compartilhe com as amigas Comentem Se vocês querem Alguma resenha O que vocês acharam Se tem alguma dúvida Eu estou aqui Para ajudar vocês Então é isso Um milhão de versucarados Eu vou mais a volta Eu prometo Beijinho Beijinho Tchau Tchau